A metáfora do pastor é muito importante na construção do Salmo 23, mas ela vai para além do Salmo 23. Deus aparece como pastor em outros textos bíblicos, como por exemplo, no Salmo 78, no Salmo 79, Isaías capítulo 40 e outros textos bíblicos também. Além de Deus aparecer como pastor, líderes de Israel também são comparados a pastores. Por exemplo, Moisés é comparado ao pastor em Isaías capítulo 60, a gente tem Davi sendo comparado a um pastor no capítulo 78 e em outros momentos líderes no plural, de uma maneira genérica, também são comparados a pastores. A gente também tem a promessa de um pastor que viria em algum momento do futuro. Esse pastor viria para cuidar do rebanho de Israel. Isso aparece, por exemplo, em Miqueias, um pastor que viria de Betlehem, que ele viria de Belém. Isso aparece também em Zacarias. Então há uma promessa de um pastor que viria. E aí quando a gente começa a juntar esse quebra-cabeça, as coisas começam a ficar interessantes. Por exemplo, voltando a Moisés e Davi, Deuteronômio capítulo 18 diz que Deus levantaria um profeta que seria semelhante a Moisés. Em 2 Samuel 7, Deus diz que levantaria um rei que seria semelhante a Davi. Portanto, Moisés e Davi que eram pastores. Moisés cuidava do rebanho do seu sogro e Davi cuidava dos rebanhos do seu pai. Eles são profeta e rei, respectivamente. Então Deus levantaria um profeta e um rei que também seria pastor como eles eram. E toda essa junção, todos esses pedacinhos desse quebra-cabeça, quando a gente junta, são um dos motivos do porquê o Salmo 23 é lido como um salmo messiânico, referente a Jesus. Porque Jesus vem como um profeta, Jesus vem também como rei e Jesus vem também como um pastor. Amém. Amém.